E salve salve! E salve galerinha, Roosevelt Potter de novo na área no jogo Monster Hunter World, é isso aí galera, estou aqui de volta trazendo para vocês mais uma de minhas builds, build essa aqui voltada a lançar arma né, que eu montei para estar encarando o Valhazak galera, Valhazak velado, é uma build aí que eu montei para a gente encarar o Valhazak velado, é isso aí galera, vamos montar aqui falando da build, vou estar mostrando a vocês, e logo em seguida está encarando o Valhazak aí, para vocês verem a build aí, belezinha, mas antes disso lembro de vocês, chinelada no joinha galera, não esqueça da chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, ajuda bastante o canal a crescer, e também outra coisa, eu faço live esse final de semana galera, faço live aí sexto e sábado a partir das 17 horas, quem puder, comparece na live e me ajude aí, show, dito isso, vamos conhecer a build, bom galera, a lançar arma que eu estou utilizando é o Degelo de Alatrion, que a gente farma lá no Alatrion, esse belo, belo aqui, bela lançar arma, muito boa mesmo, tem dano de dragão ali né, elemento dragão, estou utilizando a skin aqui, do, a skinzinha bem bacana né, show de bola, que acabei esquecendo, a skin, qual é a skin que eu estou utilizando mesmo, cadê, do, esqueci a skin que eu estou utilizando, tá, vamos lá, vamos lá, eu não lembro, esqueci, a skin que eu estou utilizando galera, é, vamos lá, o Degelo do Alatrion, lançar arma ali né, mas o meu status são aqueles ali, é, o ataque 665, a fiação dela é roxa, é uma fiação muito boa, afinidade 0%, o elemento dragão 840, o selo dele é baixo, o tipo do morteiro é amplo, o nível do morteiro nível 7, é, a minha defesa é 961, 18 fogo, menos 9 água, menos 3 raio, 0 gelo, e 15 dragão galera, o amuleto que eu estou utilizando, é o amuleto de dragão nível 5, nível 5 aqui, manto de impacto temporal, né, o, o, set que eu estou utilizando, é, são 3 partes do Zora, e 2 partes aqui, do, do próprio Alatrion galerinha, né, 3 partes do Zora, nós temos a essência do Zora, que aumenta o nível máximo da habilidade de artilharia, e 2 partes do Alatrion, divindade do Alatrion, que temos ali o poder de elemental, da arma equipada, aumenta junto com a resistência elemental, galeria, bom, no elmo temos ali a artilharia nível 2, que é interessante, né, o elmo que eu estou utilizando é o Alpha, né, o, 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 o Alpha mais, então, tem 2 engaixos níveis 2, peitoral aqui, temos reforço de vida nível 3, indignação nível 1, engaixos nível 4, e 2 engaixos níveis 1, aqui no avão braço, temos aqui, sem recuo nível 2, engaixos nível 4, engaixos nível 1, aqui no cinturão, temos reforço de ataque nível 3, existência dragão nível 3, engaixos nível 4, engaixos nível 1, e aqui nas perneiras, temos aqui, tampão nível 1, um engaixos nível 4, e um engaixos nível 3, galerinha, esse é o set que eu estou utilizando aí, né, nessa, nessa build aqui, galerinha, beleza, a skin que eu estou utilizando é Xenogiva, galerinha, fugi da memória, Xenogiva é a skin que eu utilizo aqui, bacana, né, que me fugiu da memória, bom, é, vamos para os adornos, né, o, na lança-arma, eu estou utilizando duas desafiantes, aqui, a lança-arma do Alatra é boa, porque já vem com engaixos níveis aqui, é, bem bacana, nível 2, então achei muito bom isso, no elmo, joia java 2, e olhos da mente, joia de miasma, que não pode faltar, galerinha, para enfrentar o Valhazak, tenha um joia de miasma aí, pois a joia de miasma evita o acúmulo de eflúvios, galerinha, tem que ter, para estar encarando o Valhazak, duas artilharia nível 1 aqui no peitoral, joia e muro de ferro aqui nas garra, e mais uma artilharia, mais uma muro de ferro aqui, na, no cinturão, joia de miasma, para fechar ali, joia desafiante aqui também, nas perneiras, e joia de escudo, que não pode faltar também, galera, e no manto, é, duas nocaut e duas manutenção, que eu botei aqui, então as habilidades ficaram daquele jeito, é, ataque de dragão, está nível 5, infelizmente, eu não consegui deixar no máximo, é, não tem como eu deixar lá no máximo, galera, o ataque de dragão, eu queria ter deixado no máximo, né, está nível 5, mas, mesmo com nível 5, já dá 840 de dano de dragão, se a gente botar aqui, mais uma joia aqui de dragão, vai para 910, aumenta bastante, né, vamos ver se a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer por aqui, artilharia, infelizmente, eu não vou tirar, deixa eu ver o que que eu posso estar fazendo aqui, porque eu queria pôr uma joia de dragão, galera, muro de ferro, acho que eu vou tirar essa muro de ferro aqui, é, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se dá para fazer isso, É, ataque de dragão, mas aí eu vou ter 2 ali, aí vai ficar faltando, não, não, é, galera, é, essa aqui é bem complicadinha, infelizmente, vou ficar com ali de dragão, não sei que eu tire a artilharia, só se eu tirar uma artilharia, aqui também não está ruim, está nível 4 de artilharia, ó, É, vamos tirar uma artilharia, e vou deixar aqui, é, dragão ali, para a gente bater com dano de dragão, então pronto, podemos fechar assim, ó, nível máximo ali, ataque de dragão nível 6, né, e a artilharia ficou em nível 4, então a artilharia nível 4, temos ali aumento de poder a cada ataque em 40%, reduzir o tempo de recarga de fogo de serpente em 60%, tá bom, não está ruim, está bem interessante, e ficamos com dano elemental de dragão de 910, galera, pronto, aí, ó, fechou, ataque de dragão 6, agitador 4, artilharia 4, bloqueio 4, reforço de ataque 3, reforço de vida 3, resistência dragão 3, sem recuo 3, né, resistência flúvio no máximo, tampão 1, indignação 1, reforço de capacidade nível 1, já é o Java ali, ó, balisco olhos da mente, tá vindo aquela da, da olhos da mente ali, aumento de bloqueio do escudo, e pronto, fechou, galerinha, eu acho que ficou bem bacana assim, tá aí, belezinha, galera, tá show, a build é essa, vamos agora encarar lá o, vou arrasar aqui velado, para vocês verem a build em ação, bora lá, partiu, bom, galera, chegamos nele, vou arrasar aqui velado, à nossa frente, e já vamos começar na pegada, ô, beleza, Aquele dano gostoso aqui de dragão, galera, Nossa, foi pro lado, fi, que isso, Baforadinha dele, A gente fica aqui, ó, Valeu gato, Podemos defender isso de boa, Sem problemas, Temos um bom dano de dragão, hein, galera, Como vocês podem estar vendo aí, Belo dano de dragão, Ativou meu agitador, A única coisa que não tem defesa é essa baforada, viu, galera, Sai da frente dele, hein, Quando ele fizer isso, Aí já era também, Essa baforada dele é um abraço, Não tem defesa, não, Já pegou na pata, Pegou? Não pegou, Bora, bora lá, galerinha, Bora lá, Beleza, Tentar achar uma pedrinha pelo chão, Tá aqui, ó, Beleza, Ah, ele também tá vermelho, Será que eu consigo pegar ele? Não foi, Ih, vai estourar, Deixa eu sair dessa área, Que ele vai estourar aqui, Chama ele pra outra área, Pra cá, ó, Aqui tá uma beleza, Pronto, Cala aí, Ele já tá poluída, Sentiu? Ah, ele saiu da, Deixa eu recuar um pouquinho pra cá, Tô indo muito pra aí, Pronto, Quero até ali pra cá, Não quero ficar ali não, Ah, também já acabou, O bafo dele ali, Acabou, Eu tomei, Mas ele também tomou, Ah, Quebrou, Bom, Quebramos aqui, Alguma coisa dele, Continuar batendo, Dano de dragão, Mil e pouco, Mil e pouco, 115, Cento e, Então tá um dano muito bom, Galera, Nossa, Mil e pouco aqui, Seria doideira, Né? Não, Deixou terminar, Meu ataque, Chegamos na afiação azul, Galera, Da arma, Deixa ele recuar mesmo, Vai recuando, Vai que eu quero dar aquela afiada aqui, Sem problema, Sem problema, Meu querido, Pode baforar, Ainda não peguei ele, Né, Galera, Vamos tentar montar nele, Ah, Fica quietinho, Ah, Foi pra outra área, Bom, Pegar o materialzinho dele, Bora, 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 Ixi, Olha pra onde que ele foi, Deixa ele vir pra cá, Vem aqui, Tem sequinho, Dá pra cair na cabeça dele, Vamos ver se vem, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui, Pegou nele, Pegou no bicho ali, Ah, Puanha, Essa foi boa, Vem aqui, Pegou nele, Pegou no bicho voador, Errei, Ah, vou arrasar Que ele não para com essa cabeça Fica quietinho aí com a cabeça Assim eu não consigo te acertar Vou tentar acertar esse negócio aqui Que eu errei Nossa, tô meio... Vai meu filho, acerta esse aqui Vou arrasar que é bem chatão Ele não para no lugar, galera Então vamos pegar ele de boa, vamos lá Vamos lá Ele quer parar, não para, então toma Então toma Vamos bater minha arma Bora Quer parar, não para, meu querido É, sentiu? O dano tá uma beleza, galera Ah, seu chato Ele saiu Ainda vou atrair ele para cá Essa pedra cair na cabeça dele Eita, nóis Vai meu filho, arma isso aí Eu quero atrair ele para cá Essa pedregulha aqui cai na cabeça dele Tá, muito... Estourou ali A gente vem para cá A gente vem para cá Não, vamos arrasar aqui Ele é muito chato, cara Ele saiu do negócio Chatão, né? Chatão, né? Pegou Pegou Não, deu para acertar Ah, fugiu Ah, fugiu Bora atrás, galerinha Vamos embora, vamos embora Pegar isso aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui Tá, para ela não preciso de nada Deixa eu pegar isso aqui também Bora Tentar pegar ele para bater a cabeça dele na parede Pegar isso aqui Eu não montei nele, né? Mas como é que eu vou montar nele se ele não quer parar no lugar? Caiu 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 Bom, vou tentar pegar ele agora Ah, olha que chato Pronto, seu enjoado Fica quieto, rapaz Já tá na caveirinha, hein, galera Já encaveirou Mudou Vim pra cá, é Vamos dar aquela afiada na arma, né Porque eu não afiei ainda Pronto, bora Vou tentar finalizar ele aqui, galera Vamos ver se vai Vou tentar finalizar ele aqui, ó Eu ainda não montei nele Ele não me deu oportunidade de montar, hein, galera Vou tentar montar nele aqui Peraí, nossa Bugou aqui o negócio Ele é chato que ele não para de correr Ah, veio pra cá só pra fazer isso Olha a papagaiada dele Olha isso, o que ele faz Ah, vou arrasar aqui Fala sério, cara Eita, nós Já entrou dentro do negócio E eu fiquei na mão É, pra cá, pra cá Que papagaiada, Val E aí, bicho Finalizamos, galerinha Finalizada aí Eu vou arrasar Que velado Bela build aí Uma boa build aí Pra tá encarando veladinho De lança-arma, galera De lança-arma Bem bacana Só mudamos uma joinha ali, né Tiramos a joia ali de artilharia Nível... Tava em nível 5 Deixamos nível 4 Pra botar o dano de dragão no máximo Mas, aquilo é de cada um, né Aquilo é de cada um, então Eu achei mais bacana deixar assim Resultado foi bom Então tá valendo, galerinha Tá valendo aí Uma boa resistência Bom ataque Boa defesa É isso, galera Não tem mais o que pegar aqui Deixa eu ver Não, né Peguei tudo Pegamos tudo que eu queria Bom, então é isso aí, galerinha Valeu E até a próxima build Valeu e fui